Esse nome você já conhece, se não conhece tem que vir conhecer Cosmetic Center, o verdadeiro supermercado americano São só produtos importados, desde produtos de limpeza até cosméticos, perfumes, comestíveis Cremes, shampoos, infantis, bobagemzinhas, tudo que passar pela sua cabeça Então, você que estava acostumado a viajar muito e trazer desde produtos de limpeza, biscoitos, etc, etc Gente, está tudo aqui, olha, batatinhas Pringle, 2 reais e 20 centavos Bárbaro, né? Leva de caixa, porque aquela história Férias, crianças em casa, reuniões de domingo, piscina, tem que ter Isso aí é maravilhoso, é muito barato, né? Aqui eles têm uma linha muito bonita e muito gostosa de biscoitos Aqui você encontra desde biscoitos dinamarqueses até biscoitos chineses, japoneses E latas bem interessantes E deixa eu ver essa aqui o que é Deixa eu dar uma olhada Está vendo que é uma lata interessante? Não sei, acho que é japonês, gente Tem algumas embalagens que não dá nem para traduzir Legal, né? O preço? Está difícil também, não sei onde está o preço Está aqui, 14 reais É uma lata enorme, hein? É uma lata enorme São aqueles biscoitos tipo bijuzinho Olha, tem tantas, inclusive próprias, gente A lata de biscoito lá está bonita, é bom Sempre a gente tem em casa Não é? Que nem esses, por exemplo, essas aqui, olha Esses dinamarqueses Até você dá para a vovó, para a titia, para uma criança Sempre é bom essa lata aqui, 7 reais e 50 Vale a pena sempre você ter bastante em casa Ou essas latas, né? Engraçadas E criança adora biscoito, bolacha Tem que ter sempre em casa Bom, fora isso, refrigerantes Refrigerantes chegaram vários diferentes Por 1,20 reais Qualquer um que você estiver vendo Então aqui você vai encontrar Crush de abacaxi Não sei nem que gosto tem Tem esses Ritz aqui Que chegaram também É uma marca, tem vários sabores diferentes Tem Diet Pepsi Tem sucos japoneses de frutas que você não consegue identificar Mas tem muita coisa legal Produtos de limpeza, vem a cá Tem mais Bom Aqui você encontra Desde preservativos importados Fraldas Absorventes higiênicos Aqui há a parte de infantil Que é completíssima Olha, você que tem criança É fantástico, gente Bebê, bebê que vai nascer Eu, pelo menos, para o meu Compro tudo aqui E a parte de shampoo Olha só que coisa fantástica, gente Olha o que tem de variedade de shampoo Deixa eu dar um preço para você Quero escolher um bem legal Para te mostrar Um que você esteja procurando Deixa eu ver Bom, esse aqui, olha Isso aqui não é exatamente um shampoo É um mousse, tá? R$7,50 Essa marca aqui é legal R$7,50 Mousse, olha Está mais barato que o mousse Estacional Sabia? É, estou dizendo porque eu comprei ontem E cremes de monte Creme aqui é o que não falta De todos os tipos Perfumes alternativos E perfumes Perfumes mesmo Aqueles que você está procurando Tudo bem com você? Tudo Olha quanto perfume diferente hoje Cadê a câmera? Está aqui Perdi-me Me conta uma coisa Qual perfume que mais vendeu essa semana? O Wings Para 181 No centro velho de São Paulo Com toda essa variedade O telefone está no seu vídeo Aberto todos os dias Não tem desculpa Cosmético Center Vem comprar Colastro No centro velho de São Paulo Da daqui Pronex Fora as saiyontas Incluindo 보니까